Oi, como você está? Bem-vindo ao Immortal. Estabilização de câmera, uma vez que esse aparelho aqui, o Redmi Note 8, o Jinkgo, não tem estabilização da imagem. Porém, por incrível que pareça, isso faz uma diferença enorme em vídeos. Vamos conferir isso depois da vinheta. Tudo bom, meus amigos? Antes de começar, como sempre, dê o like, se inscreva no canal, isso ajuda muito o crescimento. E me motiva a trazer mais conteúdo para vocês. Bom, eu tinha trazido a Gcam 8.8 LMC, maravilhosa, clique na descrição. E uma versão estável, a 8.8, já mais conhecida, já mais rebuscada, vários desenvolvedores já criaram projetos para ela. E as séries 9, agora que vão começar a estabilizar, a serem melhor compatíveis com diversos aparelhos. Então, é aquele negócio. Tem que ter um aparelho acima do Android 11, tem que ter o câmera 2 API ativo, e basicamente é isso. Vamos dar uma olhada aqui, uma fotografia. Vou tirar uma fotografia aqui, basiquinha, só para ver. Calma aí, já agora foi. Como sempre, aquela qualidade maravilhosa da Gcam. Mas eu vou trazer isso com mais detalhes daqui a pouco. Eu fui para campo, fui lá para fora, para fazer fotos e filmagens para trazer para vocês. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui no layout. E a grande coisa, a grande novidade dessa versão da série 9, é esse menu diferenciado. Onde você tem aqui a câmera, e você tem aqui as opções de vídeo. Entre elas, várias opções de vídeo. Então, não é mais aquele mesmo layout antigo. A Google modificou e colocou esse novo layout aqui. Bom, YouTube, depois você me avisa das coisas. Então, vamos dar uma olhada aqui também. O flash, opçãozinha. O sistema do branco, né? Do brilho, enfim. O HDR, que pode ser colocado aqui como melhorado. O número de quadros de HDR. Coloco 10, mas pode ser mais. E a questão do layout, que seria o 4x3, clássico. E o corte widescreen, 16x9. Eu prefiro sempre o 16x9. Aqui, na opção de vídeo, é que está a grande questão. Estão vendo aqui a estabilização de vídeo? Aqui, ó, fica bloqueado. Eu vou fazer uma filmagem em campo lá fora, com ele bloqueado. E, senhores, a diferença é enorme. A gente pensa que consegue se segurar com firmeza o telefone, ó. Eu já estou aqui tremendo, ó. Parece até que eu estou com mal de parço. E a gente treme. É normal, é normal. O ser humano vai tremer. Ainda mais se segurarmos com as duas mãos. Aí que vai ficar uma tremedeira, uma coisa. E, exatamente, esse recurso, ele diminui isso. E diminui de forma realmente visível, tá? E, no momento que você está fazendo uma filmagem, que você está fazendo um enquadramento, que você pega o dispositivo, ainda mais com as duas mãos, ter essa firmeza. Ainda mais quando você está andando. Você não sente, mas você faz o movimento do bouncing. Você faz o movimento de andar. E, se não tiver um recurso de estabilização de imagem muito bom, vai sentir. E vai aparecer na gravação final. Vamos dar uma olhada nas gravações que fizemos lá fora? E, só para continuar, é basicamente isso. É a Gcam 9.1. Esse vídeo aqui é um vídeo de atualização. Eu não vou me rebuscar aqui nas configurações internas da própria Gcam. Uma vez que eu acho que os senhores já conhecem. Se não conhecerem, por favor, podem perguntar aqui embaixo. Tem também o link do canal do Immortal Chat. Podem entrar livremente lá. É o melhor local que vocês vão poder falar comigo. Vão poder achar também essa Gcam. Embora eu vou colocar um link aqui embaixo, onde eu botei ela no Drive. Vou colocar um link também, onde eu fiz a filmagem e as fotografias para vocês. E é isso. E é isso. Todas as outras opções aqui, que nós já conhecemos nas outras Gcams, na evolução delas, estão aqui. Inclusive, XML. Falando de XML, muitos perguntaram, Immortal, o meu aparelho aqui, ela fica meio verde, meio azulada, a fotografia, o que eu posso fazer? Bom, uma grande solução, além de você tentar configurar isso manualmente, porém é muito trabalhoso, eu vou colocar um link aqui, de um grupo do Telegram, onde ele tem muitas XMLs para vários aparelhos. Você procura lá. Por exemplo, você tem um Realme, modelo X, vai lá e procura uma XML específica para ele. Eu tenho um Motorola, procuro uma XML. E é assim que funciona. A XML, ela vai fazer todo o enquadramento, as configurações da Gcam, da melhor forma possível, para o seu aparelho em específico. Bom, então vamos dar uma olhada, nas filmagens e nas fotos, dessa nova Gcam 9.1, maravilhosa. Vamos lá. Bom, primeiro eu estou fazendo aqui a gravação, em Full HD, 60 frames, sem a estabilização de imagem. Estou andando normalmente, fazendo a filmagem. Agora eu vou fazer essa mesma passagem, com a estabilização de imagem. Vocês sentiram alguma diferença? É bizarra a diferença. Mesmo passo, mesma velocidade, que eu estou mantendo. Mesmo local, só que com um recurso de estabilização ligada. Vou fazer um outro take aqui, mesma coisa, andando na rua normalmente, só que, sem a estabilização de imagem ligada. Cada passo meu, é sentido, pela vibração normal, que o nosso corpo transfere, no momento da locomoção. Agora eu vou fazer o mesmo take, com o recurso de estabilização de imagem ligado. É muito mais suave, né? Muito mais suave. Fazer a filmagem do prédio. Mesmo a velocidade que eu estou caminhando. É muito, muito bizarra a diferença. Fazer um outro take aqui também, andando. Fazer até um short com esse aqui. E cada passo meu, é visto. E isso fica imperceptível, no momento que a gente está segurando o aparelho nas mãos, com as duas mãos, que eu estou utilizando aqui. E, não tem jeito. Vai notar. Você vai notar, a tributação. Fazendo o mesmo take, agora com o recurso ativo, de estabilização. Reparem como é suave, a locomoção. Eu estou aqui, usando as duas mãos, andando, no mesmo local. Agora eu vou mostrar para vocês, algumas fotos. Lembrar que o link, vai estar na descrição do vídeo, onde vocês vão poder ver. e é muito boa. Está muito boa essa versão. Está estável. Ela vai funcionar no seu aparelho. Tenho gostado muito. Estou com as duas. A LMC 8.8 e essa Gcam 9.1. Vocês viram, né? A diferença é enorme. Você usando a estabilização de imagem ativa, e usando a filmagem, sem a mesma estabilização de imagem. E isso aqui realmente me surpreendeu, até porque a Gcam nunca foi uma câmera tão boa, voltada para a filmagem, mas o jogo está virando. Ela realmente ficou muito boa com esse recurso. E, mais uma vez, esse aparelho não tem. Os aparelhos que já tiverem isso, vocês já têm. Essa aí, de maneira default. Mas aqui, realmente, é algo surpreendente. Então, uma maior gama de aparelhos, que não tem essa estabilização, vão poder ter isso por software. ou software. É a Google colocando a inteligência artificial ou outros métodos de software para corrigir ou implementar algo que não existia no hardware. E é isso aí. Mais uma opção de Gcam para a gente. Imortal. Obrigado por assistir o canal Imortal. Isso é tudo, pessoal.